Alô! Afonso! Ah, Afonso, eu achei que tá tchando assim, tá boa? Como é que tá o problema do zóio? Eu encontrei com o compadre na venda, ele falou que você tá com o zóio no viado. Ah, que você foi no orculisto. Mas tá tudo bom. Então tá bom. Aqui tá bom, Afonso. Ah, agora tá bom mesmo. Bão, mas bom. A tarta Karol Cacá foi eliminada do Brig Brody. Aquela mais chata que cunhado em churrasco. Afonso do céu, você não sabe o que é festa que fizeram aqui. Ah, aqui na vida da Cadela Moiada parecia finar de copo do mundo. Uma greteira, turma batendo panela na janela e buzinando na rua. Um foguetório de descolar o rei da bunda. Eu acho até que os torcedores do São Paulo e do Parmeira acabaram com os foguetes que eles compraram. Porque o São Paulo, o São Paulo ele comprou achando que ia ser campeão. Do Campeonato Brasileiro. E o Parmeira achou que ia ganhar com o Mundial. Então acabaram com os foguetes. É. Ah, mas com razão viu, Afonso. Com razão. Que pensa numa mulher impertinente. É uma mulherzinha lazarenta. Ah, Afonso, vou te dizer pra você uma coisa. Aquela ali se for num velório e ficar mais de meia hora, o defunto levanta e vai embora. E outra coisa. E outra coisa. Tem que fazer festa mesmo. Tem que fazer festa porque nós brasileiros nós estamos sofridos demais. Ah, nós estamos num mingau, Afonso. É que vacina, que é bom, nós não tem nem notícia. É aquela história. Vacina tem, mas acabou. Veio, mas não chegou ainda. E outra. Onde tem vacina, estão aplicando a seringa vazia nos velhos. Onde já se viu isso? Ah, cagados que eu esqueça. É que eu estou falando. E onde não aplica a vacina velha nos velhos? A vacina vazia. As turmas estão afanando as vacinas para os amigos. Estão passando os amigos, parente, namorado, amante na frente da fila. Onde já se viu isso? É claro que não é em todo lugar, mas em alguns lugares está tendo isso aí. Eu vi o William Bonner falar. Ou seja, carcula comigo. Qualquer coisa que está tendo, nós faz festa. É, o Zé Pinguelo da Venda fez promoção de torremo para quem votasse o Natal da Carol Cacá para ela ser eliminada. E eu que não sou tanto, né, Afonso? Já sortei a polêmica no grupo da família. Falei, se a Carol não sair, está proibido as visitas aqui em casa até o final da pandemia. Ah, Afonso, a sogra vem aqui em casa e hospeda. Ah, não tem hora para ir embora. E aqui eu não posso eliminar ela com 99%. Pois é, de descolar o rego da bunda. Mas forando isso até que está tudo bom, Afonso. Viu? Eu vou lá no Mercado Função buscar ovo que é o que está dando para comer. Agora é ovo. É a única coisa que está dando para comer. Ultimamente nós estamos comendo tanto ovo que nós estamos com medo de ver a galinha. De tanto ovo que nós estamos comendo. Então tá bom. Fique com Deus, Afonso. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha para nós e se inscrever no canal se não for inscrevido. Ah, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa.